Bom dia, Paulo. Bom dia. Domingo abençoado, maravilhoso. Também. Vindo agora ali para a nossa academia do mundo. Foi que houve? 10 de março. Ah, tem um motivo, né? Bom dia, gente. Também a cor do seu para pegar um bronze. O sol não apareceu ainda. Vai para lá, vai para lá. Os gãs se botar quente aqui. Antigamente tinha 10 seguranças na fazenda. Aí eu botei só 3. Ficou só 3. E 2, 4, 6, 8. E 8 gãs. Resolve. Treino realizado, cafezinho. Cadê o dom, Mayra? Cavalo. Vai embaixo. Não, está no verme. Ele saiu com o Brasil para lá. Daqui a pouco ele aparece. Não está no verme normal, não. E aqui, Mayra. Você sabe o que é, Mayra? Essa aqui? Essa é? É a Patrícia Louro, viu? Patrícia o quê? Patrícia Louro. Ela é o quê? Tu falou o quê? É a mulher... De carreira. Eu sou oficial da Maria Mercante, piloto de navio com especialidade em transporte marítimo. Só que o Brasil entrou em uma grande crise e hoje eu sou bronzeadora. A mulher bronzeadora acabou de fazer um bronze na minha gata. Vou já ver como é que está o bronze. Mária, tu não fez não? Ela vai fazer o banho de lua. É? É, ela vai fazer o banho de lua. Daqui a pouco. E o dom vai fazer quando bronze? Ah, está lá, está lá, está lá, está lá. Já falei. Deixa eu ver, ó. É, doido, é. Gó de bronze. Lá está o dom, lá está o dom, ó. Onde vai? Não dá para ver, dá? Dá, lá está ali, ó. Onde vai ele e o Brasil? Dom! Dom! Eu te amo! Isso, Dom! Faz um giro assim nela aí na cancela, vai! Vai pelo canto do muro! Isso, vem pelo cantinho! É, garoto! Boa! Isso! Galopa ela, galopa! Passa a volta, passa a volta! Está chegando na faixa para tu dobrar. Está chegando, está chegando. Dobra, dobra, dobra! Isso, vem, vem até aqui, vem! Vem! Sigam aqui, toca dez! Toca dez e um casco! Vem, mano! Valeu! Acordou agora, vem visitar a vovó. Olha aí. Que dor, tu nem parece aquele menino que está andando de cavalo, sabe? Ele chega a voa. Porque ele está enfadado, ele acordou agora aqui, dormiu no carro. O churrasquinho do Célio Pocotó. O melhor espeitinho que tinha na rua Hércules era ele, ó. Craque! Cadê a fera? Olha aí, ó. Estou achando que tu ia sair dali. Ah, tu me deu. Hã? Tu me deu de truia. Quanto tempo, hein? É, tu tem. Quanto tempo, hein? Só sair de perto que começa a vacalhar tudo, hein? É, cladado. Hã? Tu viu, amor? Não tinha nem visto, não, ainda não. Tu pintou faz tempo. Poxa, ainda tem o coração. Doida, hein? Coração bastiu. Não tem rodão, meu Deus. Não, é chique. Esse cabelo fica falso. Juninho, quem foi que inventou de fazer isso em tu, Ju? Eu mesmo. Por quê? Tem que mudar. Tu viu, amor, a sobrancelha aqui no canto, tá? Deixa eu ver. Ainda tem um detalhe. Estão avacalhando mesmo. Estão avacalhando mesmo. Ei, mãe, tá dormindo aqui, hein? É. Ele? É. Mas como é que tá? Tá saindo? Tá indo pra algum canto? Como é que tá? Ele pede. Só sai mais um rio. É, cordilha. Hã? Só sai mais um rio. Vou lá, né? Não é um rio. Sai só não. Cadê o Vitinho? Camarra, eu tive notícia de vocês. Nós nem se fala, né? Quando também, quando... Ele tá... Tu foi pro Natal. Foi pra onde? Natal. Ele foi fazer o que aí, Natal? O Rio Grande do Norte? É, o... Porque eu falei... Eu mandei lá. As mães tá lá, as mães, a... Fia, a família dele tá toda lá. Fia. 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 Entendi. Isa. Chama... Chama a Isis de Isa. Ai, ai. Ei, ei. Oi. 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 O que você tá aqui na ponta aqui? O que é que está aí? Não sei. Não, gente, sério, pelo amor de Deus Que é, macho Até aqui na mãe, macho, vem atrás de mim, macho Macho, eu vou viajar, cara Eu quero assistir um jogo, cara Pelo amor de Deus Quem foi que disse pra tu que eu tava aqui? Quem foi? Você que me animou Pelo amor de Deus, macho, bicho Sai da minha aba, sai pra lá Melhor fisioterapeuta do Brasil Não tem hora, não tem dia É o melhor Mário Amorinho, a fera Bora, vai lá Não aguento mais não fazer fisioterapia Eu acho que eu tô piorando, sabia, Waco? Tanto fazer fisioterapia Tô preguiçoso, né? Tu acha que eu pioro se eu fizer de novo? Tá vendo aí? Tá ficando preguiçoso, né? Tá ficando preguiçoso Agora Foi quarta ou foi quinta? Foi que eu liguei Amigo, nesses últimos dias Não tô fazendo um pingo de exercício Só fisioterapia E comendo demais Aqui é só uma parte da sobremesa Depois de um prato de baião Que eu comi, viu? Gente, isso aqui é muito gostoso No caso de vó, menino Que é menino Chegando O IB2 O Yuditon Flamengo acabou de ganhar Assumindo a liderança Nossa, torcedor do Ceará Não, sai fora Aí sim, era torcedor do Ceará Forçado pelo senhor Papai Papai? É, agora de Fortaleza Que é, mano Flamengo, né, Dom? Lógico Ô, gente, liderança Toca, 10 Eito Eito Obrigado.